Olha, Gabriel, mais uma vez a bronca da comunidade aqui no ramal do canil. Por quê? Porque os políticos prometem e não cumprem. Cabe à população reclamar, cabe a nós atendermos ao anseio da população, ao anseio, e vimos aqui. No ano passado nós estivemos aqui, a reclamação era de muita lama, muito barro, muito buraco. Quando chovia ficava um salseiro só aqui nesse ramal. Aí a promessa era de que as máquinas iriam entrar no verão, iam fazer o serviço e iriam asfaltar. Você olhar, eles passaram aqui faz um dia, um dia ou dois, depois de muita reclamação da população, daqui dos moradores, eles vieram aqui e deram uma raspadinha, rasparam aqui e tal. Mas se chover, esse tipo de solo aqui vira um barreiro só, fica liso, meu amigo. Você andando, você cai. De carro você sai, parece caranguejo de lado. Por que eu sei? Porque eu passo por aqui direto. Também é trajeto meu. Isso daqui há mais de 15 anos, que isso aqui é trajeto meu e está até bonzinho. Só que quando não chove, está assim molhadinho, porque choveu hoje. Quando não chove, isso aqui é só poeira. Segundo os moradores, conversaram aí com os políticos, conversaram com o secretário e foi dito para eles que uma emenda de 3 milhões, que desde o ano passado a gente já estava sabendo dessa emenda, inclusive comentamos, mas que esta emenda já foi liberada, que no início desse ano ia ser feito o processo de licitação para a empresa. Estamos no mês 6. A informação é de que já existe uma empresa para fazer o serviço. O problema é, quando essa empresa vem para cá? Qual é o teu nome, querido? Márcio. Márcio. Vocês entraram em contato aí com o secretário, com o pessoal lá da CEINF. O que foi que disseram para vocês? Bom, nós falamos com o senhor Cid, eu mesmo falei com ele, e ele disse que esse trabalho era serviço da CEAGRO. Aí nós entramos em contato com o responsável da CEAGRO e o responsável da CEAGRO disse que o projeto, a emenda está com a CEINFRA. Aí fica tipo um pingue-pongue, um jogando para o outro, certo? E aí o Cid, o secretário, falou que segunda-feira traria resposta para nós, para a gente poder ficar ciente do que poderia estar acontecendo. Ele ia se informar, porque ele disse que são muitos projetos, é muito trabalho e ele acaba esquecendo. Só que nós estamos aguardando até hoje essa resposta dele, hoje é quinta-feira, entendeu? E diante dessa situação, acontece, igual você falou, muita poeira e quando cai um sereno, uma pouca chuva, é muita lama. E a gente estamos aqui aguardando para saber de verdade. Segundo o que a gente está sabendo, já tem esse valor em caixa já e já está faltando só executar a obra. E é isso que a gente está querendo. Há quatro anos atrás, quando iniciou o período eleitoral, o atual prefeito, ele fez promessa de pavimentação desse local aqui. Desse ramal, mas isso não aconteceu. Ou seja, se ele fez promessa para asfaltar o ramal, é nessa gestão ainda, porque ele não sabe se ele vai ganhar, ele não tem bola de cristal para saber se ele vai ter oportunidade de um segundo mandato, essa é a verdade. Quando você promete alguma coisa, você tem que prometer dentro do tempo que você vai ter para trabalhar. André, quantos anos já nessa peleja aqui, André? Quando é verão é poeira, quando é inverno é lama e agora só promessa, promessa, promessa. Eu já moro aqui há seis anos, desde o início do loteamento aqui, mas esse ramal aqui já sofre há praticamente, eu já conheço o ramal há 27 anos e nesses 27 anos pouca coisa foi feita ou quase nada. A gente não quer maquiagem não, a gente quer asfalto, a gente quer data certa, é isso que a gente quer. Diga, meu querido. Alguns meses atrás foi feito até um, a prefeitura fez um convite na quadra poliesportiva aqui no início do ramal sobre os projetos de pavimentações dos ramais. E estava dito que o ramal do Canil, que é ramal da Palheira, que é agora o nome, ia ser um dos primeiros a ser beneficiado, entendeu? Regional da Vila Arca foi feito, veio, foi convocado aqui, nós fizemos a convocação do pessoal do loteamento, do pessoal aqui do ramal, os moradores, enfim, foi um grande número de pessoas e foi feita as promessas de que ia ser pavimentado aqui o ramal da Palheira, que é a Vila Jerusalém, e até agora nada. Ou seja, o que a comunidade está cobrando aqui, o que esses moradores estão falando, eu observo, eu percebo, não é nada aleatório que eles estão falando, não é há de eu ouvir falar. São resultados de reuniões, de reuniões e de reuniões, então eles estão cansados de reuniões e eles querem, de fato, que o asfalto passe aqui, nesse ramal, ramal do Canil. Eu nem sabia que tinha mudado o nome do ramal. Geralmente, quando muda o nome de ramal, é porque diz que já é asfaltado e vai asfaltar de novo. Eu espero que não tenha sido isso. As imagens são de Cléris Tomorim e Rosi Lima, para o Gazeta Alerta.